Ponte Nova Placar de um para o Esporte, coordenando um para o Bahia Na partida, estava com um bom ritmo no jogo Acho que não só naquele momento, como antes daquele momento O Bahia merecia já ter marcado o gol, teve várias oportunidades, perdendo várias chances de gol E acho que o gol surgiu no momento certo Eu tenho certeza que aquilo do Bahia está de parabéns Pela beleza apresentação que fez E vamos para Salvador, com esse mesmo futebol, com essa mesma determinação que apresentamos hoje Levar para Salvador, que não vamos conquistar uma vitória no tempo normal Foi uma cabeçada muito forte, colocada E eu não esperava que ele ganhasse a jogada, a nossa zaga Tentei ainda interceptar, mas o nosso foi muito rápido Ainda cheguei a tocar na bola, mas não deu para deter Em Pernambuco já é carnaval Mantendo a tradição, com uma semana de antecedência O frevo arrasta os fulhões pelas ruas Das ruas do Recife e Olinda, uma multidão veio aqui para a Ilha do Retiro Para o primeiro jogo entre Esporte e Bahia Que vai definir o representante do Nordeste nas semifinais da Copa União O carnaval está no outro lado também Os dois mil tricolores do Bahia, que vieram ao Recife em 25 ônibus Respondem com a ginga afro-baiana Quando os times entram em campo, a festa é uma só E vem o jogo Vem com o Esporte indo logo ao ataque Afim de tirar vantagem do Bahia de jogar por dois empates Para passar a próxima fase da Copa União E logo aos seis minutos de jogo O ponta Edson torta Bobô do Bahia E cruza na medida Para a cabeçada do centroavante Nando É gol do Esporte O Sérgio Pano Nando é bom na cabeça E bom também nos pés O frevo está no sangue dele para comemorar o gol O Esporte continua no ataque Robertinho chuta bonito Mas Ronaldo está bem colocado O Bahia reage com Zé Carlos Mas a bola é salva, quase por milagre, pelo lateral Betão No segundo tempo, o Bahia volta mais disposto que o Esporte E por pouco, o Charles não empata O Esporte parecia cansado E aos 32 minutos, cede o empate O Bahia cobra rápido a falta A bola chega a Paulo Robson Que cruza para o toque final de Charles Um a um Do Bahia, Charles A torcida do Bahia pula, dança E com razão Afinal, o Bahia agora só precisa empatar Quarta-feira na Fontenova, no tempo normal E na prorrogação O Esporte tem que vencer o jogo É, fica mais difícil, né? Mas isso não é impossível, né? Então vamos para Salvador E com o mesmo espírito de luta que a gente teve aqui no primeiro tempo A gente tem que voltar lá também em Salvador Para conseguir a classificação Temos que procurar respeitar A equipe do Esporte é uma grande equipe E conseguir o resultado que nos interessa lá em Salvador Que nós precisamos classificar contra o Esporte Nós temos que na Fontenova, quarta-feira, botar 100 mil pessoas gritando Bahia, 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 Bahia incentivando O Bahia joga 120 minutos, você tomar gol, o Bahia classifica Não estou dizendo que vai jogar para empatar Mas o empate dá essa vantagem ao Bahia E nós vamos decidir na Fontenova E na Fontenova nós temos que desequilibrar Desequilibrar como? Com o entusiasmo da torcida Com a união que está na imprensa da Bahia Para o Bahia ficar entre os quatro Você que ama o Esporte Então ok Were gegen Siempre Agora Gravity Vamos estudar Depois de os Greekos Vai Vai Vai